Música 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 Enfrenta um time no patch 9.1, aí depois você pode enfrentar o 9.3, agora você está enfrentando o 9.5 e o jogo vai se adaptando, mas antes, vamos escutar o que a perca a gente está falando das coisas. Música Música Sim. Então, a ideia principal é que essa Cassadin precisa escalar. Se não permitimos que eles escalar, o jogo é livre para nós. Isso significa que com a jungle, se nós jogamos com o mid-brio, rotando para o bot, como nós sabemos, vai ser perfeito. A Cassadin nunca deveria ir com o Cleanse. Se a Cassadin vai com o Cleanse, você vai perder tudo. Então, nós podemos usar essa Cassadin com o level 6. Fazer paciência, controla o Dragon, vê o que dá e tenta responder as plays deles. Beleza? Esse jogo aqui, o mais importante é... Timar sempre é o flash da carne, viu, Osso? Eu sei, eu sei. O do Galho também é importante. E o nosso jogo aqui, não esquece, a gente sempre vai ter threat de flunk do Vlad e flunk do Cassadin. Nunca esqueçam disso, ok? De qualquer maneira, justamente, a gente joga o Cassadin com o Vlad. A Apercate leu bastante o que a ProGaming, o Jonheim falando agora. Eles precisam da ameaça da ProGaming, tá no Cassadin e no Vladimir. Dois campeões chegando pelo lado, pelo flunk, meu Deus, eles destroem o que eles quiserem. Na linha de trás, principalmente, o atirador não consegue nem clicar. Enquanto do outro lado, o time da Apercate, o Skypedoo tava super confiante na composição, super confiante no estilo que eles têm que jogar. Ele até falou que se o Cassadin viesse de purificar, não tinha jogo, o Cassadin não ia fazer nada. Mas ele tava de teleporte, como a gente foi de ver ali. E que se eles conseguirem travar e não deixar esse time escalar, porque é um time que tem um Cassadin e um Vladimir, o jogo vai pro pro-game. Então foi o quê? Tenta buscar seu espaço. Não é, claro, aquele caçador, nossa, tem que pegar toda vez, mas ele tem sua presença. Dominou o cristal, iniciou o dragão, tem visão o time da ProGaming, mas não está preparado pra lutar. A equipe tá toda distante, a rota inferior tá farmando, o Cassadin acabou de pegar nível 6, mas tá sendo pressionado debaixo da torre. Então não tem muito como escapar daí. O primeiro elemental do jogo fica na mão da Apercate, ele já tem 800 de jogo total. E agora a FNB ultou na rota superior. Pouquíssima vida, tudo bem que o Vladimir é um campeão que trabalha no sustento, no roubo de vida, né? Mas fica perigoso pra ele. Faltam duas, ele vai conseguir pegar mais uma com a sua onda de Minas. Percebe que a ProGaming tá muito distante e a rota do meio, o Lincótico vai tomando muita pressão do N. Chegada do Oz com flecha agressivo, vai isolar o Fitz. Agora, finalmente, First Blood nas mãos do Oz! Veio com um ótimo como incendiar tudo que tinha direito ali o Oz. E ganhou espaço, ganhou tempo pra primeira torre do jogo cair pro Lusca aqui na parte de baixo. Parecia que ia ser pro Alternative lá em cima, mas o Lusca conseguiu a primeira torre do jogo. E agora sim pode forçar o Dragão, ou pode até focar realmente a torre, tenta destruir logo ela. Até porque tem as barricadas ainda, e aí parte finalmente pro Dragão da Montanha. Tá aí, torre garantida, eram duas barricadas, parte agora pro Dragão da Montanha. Um ponto positivo pra Uppercut, o Fitz tem teleporte, o FNB não tem. Vladimir não cansa a teleporte, então o Fitz pode auxiliar a sua equipe aí a qualquer momento. Nem vai precisar, porque a ProGaming não vai contestar o Dragão. Você deu mais ouro pro Alternative e pro N, os dois carries aí do time da Uppercut. E agora você vai dar mais um Dragão, um Dragão da Montanha importantíssimo pra ele. Beleza, né? Ainda mais um abate, poderia ir pras mãos do Vladimir, né? Então, bem favorável. Cotu, que o Fitz agora mais uma vez segura em onda de Minas. Super fácil pro Victor. Agora é dive. Agora é 3 contra 1. Todo mundo em cima do Fitz, e ele acaba sendo eliminado pelo FNB. É, e aí o Oz ele tanca o agro da torre porque ele tem ultimate, então ele deu o primeiro hit. Fica muito simples, muito fácil pra ele dar esse dive. Uma rotação boa da ProGaming, que abre 2 a 0, mas vai perdendo a torre da rota do meio. Porque o Lusca e o Lincótico sozinhos tem essa dificuldade. De uma forma consistente. E não é possível que a ProGaming não viu que ia nascer o Dragão Infernal e feita a jogada com treino top. Eles viram. Ele é o iniciador dessa composição, não só pelo combo dele, mas também pela Kalista. Tudo pra proteger essa torre, né, o Oz precisou ficar na frente. Ó, o Predador foi utilizado pelo D-Chaser agora. O Oz ficou na frente do Spurgo, ultado, pra não deixar essa torre cair. Aí passou pelo lado o FNB e o Lima, tudo pra tentar um flanco, também não conseguiram. E a ProGaming perdeu muito do seu potencial, principalmente com o All-Star. Mas o Oz ainda tá por ali. Ele ainda pode encaixar o combo. E ele foi. Ele foi agora, vai tentar isolar um dos Auls, aparentemente não conseguiu. E o outro momento não pega. Todo o dano virando em cima dele, mas tem a Kalista pra reposicioná-lo. É isso que eles vão fazer, que é a iniciação agora, hein? Oi? Oz? Lembrando, quem decide é o Oz. Vamos lá! Enquanto isso, Vladimir vai também se reposicionar na poça de sangue. O Letines vai pelo flanco, tenta agora finalmente suprimir o Caçadinho. O Lincótico tenta se reposicionar. Gasta o Flash caminhar na fenda também, mas acaba sendo eliminado pelo Fizz. São dois abates a favor da percante, que pode ir para o Barão. Pra tentar o milagre, Flash. E olha só, pegaram o alvo certo, porque o Lima que tinha um golpear agora não tem como contestar o Barão, que fica nas mãos da percante. E era a vantagem que a percante precisava, era uma luta pra dar um Barão. E eles conseguiram. Saem com três abates, saem com o Barão, um bônus importante. Dois abates, já crescendo ainda mais com o seu Lúcia. E tem o Dragão Infernal pra fazer, porém o Lima tá morto. Um cenário perfeito pra uppercut. Porque assim, geralmente você não quer perder o tempo do Barão pra fazer Dragão. Você quer aproveitar o Barão pra empurrar as lentes. Só que já que tá ali do lado, nem voltou pra base, é o Infernal, e o time ainda tá com o Lima morto, Aproveita! Pega logo! É o melhor momento. Agora sim, o damage e o alternative vão resetar, vão dar o recall e vão acabar voltando pra base. ...pra cima de novo, mostra um pouco do que é a progame nessa etapa do CBLOL. A iniciação, se tivesse o time do lado, teria sido maravilhosa. Mas não tinha time. Mas não tinha time. E o que acontece? Ele foi sozinho. E a partir do que ele vai sozinho, não tem follow-up. Se não tem follow-up, não tem dano. Nossa, Uppercut em 25 minutos. Será? Será, meu amigo? Depois desse inibidor, tentar vencer o jogo? O Caçadinho tá dando B agora. Ele tem que chegar logo. A equipe da Uppercut, de repente, reconhecendo um momento muito favorável, não. Agora sim, finalmente vão recuar. O Ultimate, né? Pensando muito mais numa luta do que evitar o dano do Lúcia. Até porque o Ultimate do Alistar demora um pouco pra voltar. Ele ainda não tá level 11, então ele não tem level 2 Ultimate. É melhor realmente poupá-lo. E o zoning acontece. Muitos minions, bufados pelo Barão. A progame não consegue lidar nem com Uppercut. Com os minions, com nada. Então, por ali, cai mais o inibidor. A favor de um Rise, a favor de um Lucien, de um Victor. A porcentagem que só aumenta agora, né? Que são 2 e podem virar potencialmente 3. É um jogo bom pra Uppercut, mas da Progame tá chegando pelo lado. Ó, o Damage já utilizou o cronômetro. Ele ainda tem a redenção. Então, enquanto isso, o Woz faz a linha de frente. Ele ainda tem Flash pra tentar sair. Controle de grupo. O Galho finalmente cassa o Ultimate. Todo mundo tenta sair o mais próximo dele. Tem agora também a chegar do Luz, que por enquanto tá livre na luta. Tenta causar todo o seu dano. Mas vai caindo os jogadores da Progame. O Woz pode ser o próximo. O Enem ainda tenta seguir a posicionar, mas finalmente neutralizado pelo FNB. O Woz ainda está com vida. Tãozinho da Sentinela. Os Super Minions vão chegando pelo meio e pela rota inferior. E a equipe da Percut vai continuar empurrando o topo. É, porque é uma luta de igual pra igual. Dois abaixo pra cada lado. É melhor pra Percut. Porque eles têm a vantagem do push dos Minions. Dos Super Minions chegando no meio e na rota inferior. Então, vai cair a Tier 3. Foco será no inibidor do topo. Poderemos ter os 3 inibidores de Street. Poderíamos, né? Teremos. Tá rentando o inibidor. Nossa, tá demorando pra cair esse inibidor também? Não. Agora vai. O Alternative tava batendo nos Minions, limpando ali os Minions. Agora cai finalmente. O Dragão Infernal nasce em 30 segundos. Bom, basicamente aqui pra Uppercut. Volta a base. Capitalizar o War. Porque ele é um galheiro também. Apesar dele. Não sei. Aquela grande linha de frente. Ele suporta um pouco do dano. Galil Ultimate agora. Vai lá pra rota. Nossa. Todo mundo em cima do FNB. É daí pra base. E o Uppercut é agressivo. Coisa que nós não víamos no Uppercut nos últimos 8 jogos. 8 derrotas seguidas. Mas agora com um jogo muito mais tranquilo, muito mais controlado. O Uppercut vem pra vitória. O Oz tentou um Flash X-Tech pra tentar a iniciação. Já gasta o seu ultimate. Enquanto isso toma o expurgo. O Limita tenta seguir. É posicionado. Pode ter o seu ultimate ativado. Dito e feito. Tá ressuscitando. Fica pra trás agora o Oz. Vai cair nos jogadores da Pro Game. O Luz que ainda tenta fazer a limpeza da luta. Tá chegando o Super Minus no topo. Na rota do meio e na rota inferior. Desce a redenção. Só faltam as 2 do Nexus. Vai pra fechar. 11 a 3 em Togues. A equipe da Uppercut garantiu uma vitória no CvLow. Um jogo muito bem feito pelo time da Uppercut. Eles ainda vão lutando, mas eles vão sair com a vitória. É isso mesmo, meu caro amigo. 30 minutos de partida. Uppercut volta a vencer no CvLow. Depois de um jogo apático da Pro Game, a Uppercut consegue mais uma vitória no CvLow. Uma vitória muito tranquila. Um jogo completamente controlado. Tem muitos jogadores a Luz, então tem muitos jogadores de jogo. Mamo até mais. Tchau, tchau. Come a Luz, tchau, tchau, tchau. E o jogo apático da Uppercut. E o jogo apático do jogo do CvLow. Tem muitos jogadores de jogo apático do Cine. E o jogo apático do CvLow é um jogo apático da Copa, mas a Luz, foi a Luz.